Música 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Fala, eu te amo! Eu te amo! E aí? 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 Eles não tem mas para que não se conheça. E aí, é isso. Você tem que ver aqui. Vocês são Brugina, frê. Vocês são você? Eu não sei o que eu tenho aqui. Eu não soube. Os EUA. Isso mesmo. Eu quero ser documentado. Os EUA me pagaram. Você não disse que era Abracá? Então, interactive com você. Então já tenho vontade. Você já conhece? Você já conhece? Você já conhece o Davi? Bem, eumaili com você. Eu sou te convidante. Ah! Eu sou te convidante. Você vê? Você vê isso aqui, você vê isso aqui. Você vê isso aqui. Você vê isso aqui. Não, não é isso. Você vai far mais não. Você vai fazer isso? Você vai ver? Sou a Zizi. É que foi Zizi? Você não é sua filha? Você já disse que fez esse ex-minho? Você vai ver o seu ex-minho. Eu sou porque sou fracassista. A igreja é assim. Nós somos 10 anos anos atrás de casa. Nós não somos muito fracassistas. O que acontece comigo? O que acontece comigo? Deus! Temos o que acontece comigo! Por isso, estou me dizendo que eu aprendi que estou fazendo, Portanto, as pessoas que estão então fechando-brando, Portanto, as pessoas que vão usar a sua mãe Elas não estão tentando, e não estão chamando-brando, O que é o número 2? Arosse molde, nos tramos,ack! Arosse! Ah, o que é? O que é? Transforme! O que é? Como está? Como está? Já estamos em casa durante de 2 meses. Mais eu falo, agora eu tenho medo que eu costumo para ter 1 transito. Esta é a de 1 milhòng. Você tem que fazer isso. É isso aí. Você tem que fazer isso. Sim, eles estão aqui. Eles estão aqui. Mas tudo é e se negou, mas eu sei que a gente não sabe qual que tem a gente ou seja. Você vê, isso é rubro. Isso é o bumbum que é você que acha que eu não tenho pra mim. FRANKLY na minha vida, não me gusta. Não é que você gosta disso? Não me lembro, mas não o que me lembro. Não me lembro, não me lembro. Não me lembro. Qual é o problema principal? Qual é o problema principal? Estou mal. Eu não sei. Eu não sei, mas você é ruim. Não sei como isso? Você disse que eu sou o meu emprego? Eu não sei como ele que eu não sou a gente aqui. Ele vai me beijar. Ele vai me beijar. Eu vou falar de Jimmy, ela não é muito bom. Ela não é muito bom. A qualquer coisa que eu sou o meu emprego, Mas eu não sei como ele que eu sou o meu emprego. Escute-me. Eu não sou pronta para receber isso aqui. Se você não é um bom, eu não quero mais. Não me preocupo para quem, eu não quero mais, mas eu não vou. Se você vai, eu quero que você fique bem. E não se preocupe. Se preocupe não. Você não vai me juntar? Você não vai me juntar. Se você não vai me juntar, você vai me juntar. Eu posso fazer isso? Decide-o queira a minha guarda. Vou fazer isso. Eu sou de mim. Inês, espéano é só o quê? Não. Opa, para você? Opa, para você? Opa, para você? Meu pai! Opa, é só você? Opa, por que você está? Opa, não é só você. Opa, por que você está? Você quer me amostrar com o meu amigo? Você quer me amostrar comigo? A pessoa não se trata. Você não se trata? A pessoa não se trata. Não! Não! Mamma, não se trata? Não! Não, não be duro. Você não se trata, rap? Ei, cara! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Papa? Papa? O que é? Eu estou aqui. 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 Mas você não sabe o nome dele? Eu estou aqui. Papa? Você está aqui? O meu irmão está falando. O que é? Papa, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei. 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 Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas também eu 증odo saber. Eu envie... Eu nunca teve a sacraí. Eu não estou aqui. Eu não sei a faculdade. Eu não sei se você, eu não sei. Não sei do que assim. Eu não sei. Eu slimei alto. Eu salei alto. Eu eu ia muito рукos para nossa vida. Eu te deixei fatura a casa. Eu grossei de elas. Eu me encomstei. Ei! Eu estive muito miedo. Bro, eu sei que você sabe, mas meu irmão é uma pessoa genua. Meu irmão não é envolvido em drogas e tudo isso, então o que acontece? Cocaine! Você tem que pegar o baguinho? Eu não entendo isso. Mas eu não entendo isso. Como? Eu não entendo. Bro, eu vou dizer algo aqui, porque eu não entendo isso. Cocaine! Eu não entendo como isso entrou meu baguinho e, até o momento, eu ainda estou pensando como isso entrou meu baguinho. Porque... Eu não... Não, não, só relax. Não, não. Porque eu acho que não, porque eu não confio com isso. Eu não entendo 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 isso. Eu agora, os outros, meus irmão, eu vou falar dessa maneira. Eu não entendo isso. Eu não entendo, mas eu vou estar no livro aqui. Então eu vou falar sobre isso. Olha o que aconteceu. Todos eles estão vivendo. Todos eles estão vivendo para a vida. Isso é quase 15 anos. A polícia, não é o meu pai. A polícia está no jardim. Isso é o que você não sabe. Você não sabe isso. O pai, eu não sei. Eu não sei se que o pai não sabe. O pai não sabe. O pai, eu não sei. Eu não falo para isso, porque ele não tem a vontade de me manter e de mais precisa Pabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa Agora quando eu me corto, meu filho disse que dizia seguramente que na comodidade conto, quem está aqui no bairro para mim? Outra coisa, porque pensamos que há mais ouro algo que está aí. Pababai, eu, quero saber como eu cantar o bairro. Porque meu irmão, se ficar com certeza do que eu sentir um saco e só não se gostar. Então, para saber, tudo isso acontece? Por que eu, a minha mãe se sentir bem assim. Não, eu estou a esse lado. Nós estamos por um negócio. Você não sabe, mas não é isso. Você é melhor, mas você não tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Hallo Sista Kuzi. Minha duma. Sista Sisi Adekura. Sisi Adekura. Sisi Adekura. Mãe me deu reporte que eu pensava que eu estava me fazendo aqui. Não foi para mim, mas eu estava me fazendo aqui. Mas eu falei, eu estava tecido aqui. A mãe diz o que ele fala na vida, porque ele não se senta aqui. A mãe diz o que ela conhece as pessoas que estão aqui. Cresenta, o que ele não é tão bom. A mãe diz o que ela diz. Quando ela diz o que ela diz, a mãe diz, a mãe diz, a mãe diz o que ela diz. Eu estarei. Porque o povo sabe de mim que eu fiz muito. Eu estou aqui. Eu estou aqui com a sala de ver. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui com a mãe. Eu estou aqui com a mãe. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ela não está aqui. Eu está aqui com a mãe. Eu não acredito, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vou citar riqueza. Eu não acredito que você vai fazer o que você está fazendo. Eu não sei. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ok, eu estou aqui. Bye bye. Porque eu estou aqui. Eu era melhor essa! Como eu disse que eu era minha mãe eu era pastor. Eu era grande particularidade de vocês com a mãe. Você tinha um filho de sua mãe? Ele era minha mãe! Você era meu filho com dinheiro! Eu era minha mãe fala, eu era minha mãe! Eu era meu filho de sua mãe e ele era meu filho. Eu era meu filho de sua mãe e ela era namorada. Eu era meu filho com engloalça 5,000 reais. Como seu filho, eu não aprendi por mim na escola. Você não aprende nem aí. Não, não aprendem. Eu aprendi a minha escola. Eu aprendi a minha escola. E quando seus filhos eles estiam lá, eles vão encontrar uma escola. Eu Danno, eles vão encontrar uma escola com seu filho. Eu não aprendi com filhos. Tu é meu filho e caruqueiro. Tu é meu coração é uma mulher. Mas antes disso, você não vai conversar com o filho que eu não vivo. Mas meninas do filho mais amigos. Tu te ajuda com a caro que tu é meu filho. Você é meu coração para me levar. E aí? Meuspo, então, eu que sou eu. Eu queria saber como eu pedi, Eu式o Susan, que é meu bão. Eu amo da minha mão! Eu quero saber que eu sou声 80$ e da minha casa. Ok. Eu espero que você gostem disso! Oh. Porque se você tiver aqui em casa, precisa de trinco. Você sabe que eu não sei, eu sou eu. Eu disse que ela estava usando em casa. Eu tenho uma pessoa mais forte. Eu tenho 10 anos. Eu amo que eu estou com a mulher. Eu não sei se eu, mas eu tenho. Eu tenho uma mulher tão bonita. Eu tenho um filho de 20 anos. Eu tenho uma mulher tão bonita como você. Eu vou ter certeza que eu sei. Eu vou ter certeza que eu sei. Minha é sua mãe. Você é muito bem. Você é meu filho? Você é meu filho? Eu estou bem. Ei, ei ei, meu filho disse que já estava no meu pai. Você tem que... ...se tivésse. Você vai fazer meu trabalho. Não, não, não! Você vai fazer meu trabalho, mas você vai não fazer seu filho. Beleza! Ei, ei! O pai, o que você tem que fazer? Hello, pai eu sou. Certo! O que você está aqui, certo? Ele está aqui! Ei, ei! Não, não, não! Eu, eu tenho um filho de fracass... Não se pergunte, sim? Sim, sim. Não, não seja você. Como você negocia? Porque ele é um dolar, mas ele não põe ele para a conta. Ah, sim. Eu devo chamar ele, certo? Sim, eu devo chamar ele. Ah, ok. Eu não sei o que é. Ei, ei, ei. O que você quer fazer? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ei, homem. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ah, o que é isso? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Você não sabe como falar. Você é estúpido. Ei. Você não sabe como falar. Não, não é. Eu não sei a quem é que a mãe é que ela tem. Ei, eu não sei. Ei, eu não sei a quem é que ela tem. Ei, eu não sei a quem é que ela tem. Ei, eu não sei. Ei, olha. Eu sou um homem de hoje. Eu sou que eu sou. Depois de me fazer um homem comecei todo aquilo. Não, não, não. Repete isso que eu disse. Não, não. Repete isso como você disse. Eu sou um homem de hoje. Eu sou um homem de hoje. Eu sou um homem de hoje. Então, não sei. Eu sou um homem de hoje, eu sou que eu conheço um homem de hoje. É isso aí, certo? Certo? É isso aí. Só me responde. Eu não sei. Eu não sei. Ei, ei. Bulldogs não estão na cama. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E não sei. Eu não sei. Ei, mandem. Vocês devem ser muito cuidado aqui. Porque eu não me importo. Eu não sei. 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 Eu não sei.